Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Mais uma vez é uma alegria muito grande, um privilégio poder estar aqui e compartilhar a Santa Palavra de Deus com vocês. Vamos continuar juntos, confiantes no Senhor, para atravessar essa crise. Atos, capítulo 1, verso 6, diz assim. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram. Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Até aí, fecha os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, a Ti a honra, a glória, o louvor e o domínio. Senhor, estamos vivendo dias maus. E a confusão tomou toda a terra. A parte da Sua graça, pereceremos. Deus, tem compaixão de nós, Senhor. Nós não vamos atifiados nas nossas justiças, mas nas Suas muitas misericórdias. Se o Senhor olhar para nós, o que verá em nós que atraia o Seu favor? Nada. Tem misericórdia, Senhor. Compadece-te de Sião e de todos os lugares assolados da terra. Visita essa congregação. Visita cada irmão que está assistindo a transmissão. Necessitamos de demonstração de poder. Para que o Seu nome seja exaltado. Para que Tu receba a glória para Si. Nos conforme a imagem do Seu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos. Presta atenção aqui. Escute aqui. Hoje está quente. Quem vai ligar esse ar-condicionado não, irmão? Você sabe que o pastor Paulo, né? Ele tem esse defeito. Transpirar. Uma vez eu preguei em Manaus. 45 graus. 4 horas da tarde. Num galpão com telhado de zinco. Dá para você imaginar? 45 graus. Irmãos. Presta atenção. Eu vou começar a introdução citando algumas palavras de Jesus. em Mateus 10, verso 28, ele diz assim. Não temais quem mata o corpo. Eu, porém, vos digo antes, a quem devei temer. Temei antes aquele que tem poder de enviar para o inferno, tanto a alma quanto o corpo. Tanto o corpo, quanto a alma. Esta pandemia, esse momento que o mundo todo passa, tem trazido a nós uma grande preocupação pelas vidas. A pandemia em si, o viés dela, ou o objetivo desse vírus, ou o que esse vírus causa, é a morte. Ele está tirando vidas, em todas as partes. E é normal que haja um temor da morte. Entretanto, estamos tendo uma preocupação excessiva pela morte. A morte física. Nossa preocupação está focada demais em corpos. E Jesus vai dizer que isso não é o mais importante. Que, de fato, não temos que temer a morte física. Não é esse o nosso grande problema. As complicações físicas. E todos os desdobramentos da pandemia. Financeiro, profissional, conjugal, sentimento. Enfim, todas as sequelas e os efeitos físicos que vai trazer. E Jesus diz, ainda que seja em todas as áreas e em proporções gigantescas. Não temam isso. A preocupação maior de vocês, não deve ser quanto a isso. Não temais o que possa acontecer com vocês, em âmbito físico. Ou o que possa acontecer com povos, com vidas. Miséria, pobreza, óbito, desemprego, ou qualquer tipo de coisa. Nesse sentido, é de fato muito ruim. Sim, mas esse não é o grande mal das nações, nem o grande mal da sociedade. Antes, eu vos digo quem deve temer. Ou seja, a preocupação de vocês deve estar voltada o quê? Para onde? Para as almas dessas pessoas. Para a eternidade dessas pessoas. Não temam o que possa ser feito do corpo. Não interessa o que vai ser feito do corpo. Da economia. Não interessa qual partido que vai ser eleito nas próximas eleições. Não foque-se nisso. Não fique seus olhos nisso. O que é então de fato importante? As almas dos homens. Para onde eles irão depois da morte? É isso que Jesus está a ensinar. A preocupação com as almas. E parece que nós estamos vendo uma grande parte da igreja evangélica, dos cristãos, se envolvendo em tudo quanto é tipo, de situações voltadas para o campo social, jurídico, político, econômico, que não é ruim. A igreja deve participar de todas as camadas da sociedade e deve influenciar. Mas parece que não consiste em outra coisa. E pouco valor está se dando. As almas. Ou seja, eles não estão se preocupando ou se gastando em pregar o evangelho. Mas mudar a sociedade na área social, política, econômica, parece que querem trazer o céu para cá. Mas Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Pastores, igrejas, teólogos, missionários, querendo influenciar a política, economia, as artes, a ciência e deixando que todas essas almas sejam engolidas pelo inferno. E não estão preocupadas. Não é com o viés político. É com a alma dos políticos. Não é com a economia. É com a alma dos cidadãos que são afetados pela economia. Não é pela cultura. Não tem mais. Nós sempre viveremos no mundo de desigualdade social. De injustiça social. De corrupção política. De enfermidades e mortes aos borbotões. Isso jamais vai mudar. Porque quem rege esse mundo é a lei do pecado. Então, nós temos que resgatar essas vidas para um outro mundo onde reina a justiça e a paz. Novos céus e nova terra. Não foi essa a missão de Jesus? Jesus fundou algum partido político? Jesus instaurou alguma ONG? Não. Jesus veio redimir pecadores. Essa é a missão da igreja. A missão da igreja é pregar o Evangelho. É plantar a igreja. É enviar missionários. É treinar a equipe evangelística. E esse é o tema da minha mensagem. É tempo de pregar o Evangelho. Veja só. Se eu sei que a peste está. A peste está ceifando vidas. Que está havendo morticínio em todo o mundo. A minha grande preocupação não é evitar a morte necessariamente. É levar a salvação a essas pessoas antes que elas morram. Porque se elas morrerem sem ouvir o Evangelho. Se morrerem sem se converterem. Se morrerem sem Jesus. A questão não é só o óbito delas. Ou não é só se a família passará necessidade financeira. É que elas herdarão o inferno para toda a eternidade. E é pior que qualquer caos social no mundo. Ou não é? Ou eu estou um doido? Ou eu estou biruta de pregar isso? Ou será que eu estou errado? Eu estou um peixe fora d'água? Não pastor. Esse negócio de pregar o Evangelho é coisa ultrapassada. Fala de justiça social. Fala de estado mínimo. Fala de movimento político. Fala da igreja com a cultura. Onde a gente vai parar desse jeito? E os pecadores morrendo a míngua debaixo do nosso nariz. Morrendo em delitos e pecados. Debaixo da ira de Deus. E não há quem os socorra. Não há quem estenda a mão deles e diga. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Mas há um caminho. Disse Jesus, eu sou o caminho. A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Porque Deus amou o mundo. De tal maneira que deu o Seu Filho no gênito. Para que todo aquele que nele crê. Não pereça. Não morra eternamente. Mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem. Ou não é a mensagem? Mudou a mensagem? Lucas está escrevendo a Teófilo. O destinatário. Do livro. Do livro de Atos. Quando diz Atos 1. 1 a 5. Escrevi o primeiro livro a Teófilo. Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Lucas. É o autor de Atos. Ele faz a sua introdução que vai do verso 1 a 5. E ele destina a escrita desse livro a Teófilo. E ele relembra Teófilo do primeiro livro que escreveu. O Evangelho de Lucas. Esse é o primeiro livro. O primeiro tratado. Então. Ali ele relata os ensinos e obras de Jesus. É que no verso 6. Lucas volta no tempo. E relembra alguns fatos de Jesus. Antes de subir aos céus. Jesus morre na cruz. Ressuscita. E fica 40 dias na terra. Antes de subir aos céus. E nesses 40 dias. Passa uma parte dele com os discípulos. Lucas vai narrar. Os últimos instantes. De Jesus. Com os discípulos. E algumas ordens. Que Jesus dá para os discípulos. E aqui. No verso 6 ao 8. Nesses últimos instantes de Jesus. Nós temos um importante ensino. No tocante. A pregação do Evangelho. Pois é tempo de pregar o Evangelho. Se não vejamos. No verso 6. Vamos ver que ensino rico. Esta passagem tem para nós. Os discípulos. No verso 6. Fazem a Jesus uma pergunta escatológica. Do grego escatom. Escatologia. Doutrina da últimas coisas. Os discípulos fazem a Jesus uma pergunta escatológica. Verso 6. Então. Os que estavam reunidos. Lhe perguntaram. Senhor. Isso antes de Jesus subir aos céus. Será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Vou destrinchar essa pergunta. O verso 5. Jesus diz que eles receberiam o Espírito Santo. Não depois. Não muito tempo depois desses dias. Jesus 5 diz. Porque João na verdade batizou com água. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias. Então os discípulos fazem essa pergunta. Mestre. Já que vamos receber o Espírito Santo. Agora. Logo após que o Senhor ascender aos céus. Será esse então. Nesse tempo. O início da restauração de Deus. Ou da restauração do povo de Deus. A palavra restaurar aqui. Quando ele diz. Será este o tempo que restaures o reino a Israel? O grego é. Apocatisteme. Que significa. Reordenar para o estado original. A consumação do reino. Os discípulos. Então vendo ele subir aos céus. E prometendo o Espírito Santo. Já que tu vai subir. E que a efusão do Espírito se dará agora. O derramar. É nesse tempo. Que vai restaurar o reino. A ideia dos discípulos. Ainda era de um reino físico na terra. Mas a pergunta. Aponta para quê? Mestre. O fim. Está próximo. É agora que os séculos se consumarão. Que o Senhor retornará triunfante. E governará sobre nós. É uma pergunta apocalíptica. Escatológica. Eles queriam saber o futuro. É agora que o Senhor volta. É agora que restaura tudo. É agora que tomas o reino. Diante de tudo que nós estamos vivendo. De todo o contexto mundial. E de toda a reviravolta. Que a pandemia trouxe. A pergunta. Da maioria dos cristãos. É inequívoca. É uníssona. Será que é agora que Jesus volta? Nós temos muito desejo de saber sobre o futuro. Será que é o tempo da volta? Segrá que agora ele consuma os séculos. Será que ele vai estabelecer o seu reino? Todos querem saber o futuro. Porque diante das profecias e dos fatos. É a dúvida que salta do nosso coração. E gera essa expectativa. E todos estão se perguntando. É agora que Jesus. Volta. Aí ele vai responder. E Jesus. O que que ele faz? Ele não responde. Uma pergunta. Legítima dos discípulos. Jesus se recusa a responder. Ainda que a pergunta dos discípulos seja legítima. Olha o verso 7. Respondeu-lhes. Não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Eles estão perguntando. Fazem uma pergunta escatológica. Quando se dará o fim? Nós estamos mortos de curiosidade. Porque o Senhor deu os sinais. Aí o Espírito vai ser derramado. É agora o fim? Jesus. Não é da conta de vocês. Aqui nós temos mais ou menos quatro princípios nesse versículo. Primeiro. Jesus diz que Deus decretou esse tempo. Tempo do fim. Quando fala. Estabeleceu. O pai reservou. O pai estabeleceu. Jesus diz que Deus, ele já decretou o tempo do fim. E o fim é prerrogativa do pai. O dia, o tempo do fim. A data específica é prerrogativa do pai. Ele decretou. Segundo. Que esse tempo. Tendo o pai decretado. Chegará. Inequivocamente. Pois Deus o firmou. Com o mesmo poder que criou o céu e a terra. Ou seja. Se ele decretou. Que haverá o fim. O fim. Vai acontecer. Não se preocupem. Terceiro. Mas Jesus. Desconcerta os apóstolos. Ao dizer que não cabia a eles entender. O verbo aqui para entender. Ou conhecer. É gnosco. E quer dizer conhecer. Então Jesus meio que desconcerta. Jesus. Constrange eles dizendo. Não compete a vocês. Gnosco. Conhecer. Saber. Detalhadamente. Como isso vai ocorrer. Não é problema de vocês. O que que ele está querendo dizer isso? O quarto princípio. Jesus está a dizer. Que a igreja. Não deve gastar seu tempo. Com questões escatológicas. Ele não está dizendo que nós não devemos estudar escatologia. Saber sobre os sinais do fim. A Bíblia tem fato material escatológico. Mas a igreja não deve. O cristão não deve fixar seu coração. E ficar tentando adivinhar com precisão. Quando é que ele vai voltar. Quando é que é o fim. Não é o papel da igreja ficar olhando. Ih caiu um meteoro. Ih olha o mar. Olha a fossa das marianas. Olha Israel relógio. Israel figueira. Cada acontecimento. Cada assinatura. Do Benjamim Nataniarro. Cada movimento. Ai ai ai. É a volta. Ai ela volta. Tem gente que é assim. O pessoal da teoria da conspiração. Os iluminatios. Essa turma. E Jesus está dizendo. Para de ficar mapeando. Tem gente. Eu conheci um homem que disse assim para mim. Pastor Val. Eu vou. Encontrar o anticristo. Falei. Você é besta. Eu quero encontrar Cristo. Você tinha que ver a seriedade. Eu bati o joelho. O homem queria achar o anticristo. Tem gente pegando o carro. E indo. Está aos Estados Unidos. Na rota 66. Porque diz que lá é um ponto estratégico. Os terraplanistas. As pessoas estão fixadas nessas paranoias. E o Senhor está dizendo. Que a igreja não deve gastar forças e recursos. Precisando a volta de Jesus. Agora. Terceiro ponto. É o que é mais estranho. É o que é mais intrigante no texto. Jesus então. Abruptamente. Muda de assunto. Ele atravessa a pergunta dos discípulos. Ele muda de assunto. Ele vai escrever no verso 8. Senhor. Quando é que vai restaurar o tempo de Israel? Aí verso 8. Mas receberei poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém. Como em toda a Judéia. E Samaria. Até os confins da terra. O surpreendente. Nessa passagem. Foi que Jesus. Jesus abertamente mudou de assunto. E direcionou os discípulos. Para aquilo que ele julgava mais importante. A ideia é assim. Ao invés de vocês se perderem. Em questões secundárias. Em questões que não levam a nada. Quantos anjos cabem na ponta de um alfinete. Esse tipo de questões. Teológicas. Filosóficas. Que às vezes não redundam em nada. Ao invés disso. Sejam minhas testemunhas. Ou seja. No tempo do fim. Ao invés de ficar correndo atrás do fim. Gastem-se no tempo do fim. Em pregar o Evangelho de Cristo. É isso que ele está dizendo. Vocês vão receber poder. Autoridade. Conhecimento. Graça. Graça esta. A qual nenhum outro povo pode receber. Para quê? Com um único propósito. Recebereis poder. O grego do Names. E ser-me eis. Meus. Martus. No grego. Daí vem a palavra mártires. De onde vem a palavra testemunha. Em vez de ficarem especulando sobre o fim. Vocês serão revestidos de poder. Para serem meus mártires. Para testemunharem do Evangelho de Cristo. É isso. Poderia encerrar aqui. Preguei. É isso. Ele simplesmente muda de assunto. E ele está a dizer. Vocês. A igreja tem que se ocupar. Em cumprir. A tarefa da grande comissão. Irmãos. É isso. Nós estamos esquecendo. Jesus falou para isso. Não é para se envolver com política. Não é para se envolver com justiça social. Não é para ser relevante na cultura caída. Não é para se envolver com arte e ser como eles. Não. É para chegar diante deles. Pregar o Evangelho e transformá-los. Pela pregação do Evangelho. Você quer ver uma maneira de fazer. De. Pregar. A justiça social. A rival é muito simples. Cristo morreu na cruz para redimir o pobre da pobreza. Não. Vai até a favela. Olha que obra social. Prega para o traficante. Para o usuário. Para o bêbado. O traficante para de vender. O usuário para de usar. O bêbado arruma um trabalho. Olha a justiça social. Olha só. Vai gerar emprego. Vai baixar a criminalidade. Vai libertar a gente do álcool e das drogas. Como? Pregando o Evangelho. O Evangelho transforma socialmente um homem, um povo, uma terra. Meu Deus. Eu não me envergonho do Evangelho. Pois ele é o poder de Deus. Para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu. Depois do grego. Claro que a igreja tem que fazer boas obras. Claro que a igreja tem que acolher o pobre. Claro. Mas isso não está acima da proclamação. Da pregação do Evangelho, igreja. Jesus então diz isso. Ao invés de se preocupar com especulações. Escatológicas, teológicas, filosóficas. Pregue o Evangelho. Um dia eu estava conversando com o Arival sobre isso. Arival, não sei o quê do teísmo aberto ali. Quem fechou o teísmo? Quem fechou o teísmo? Ou seja, às vezes são muitas conversas e muitas proposições que não levam a nada. E o pecador está morrendo. Irmão, vai debaixo dos viadutos. Tem centenas de pessoas ali, naufragadas do pecado. Vai para a Cracolândia. Vai para as periferias. Vai para esses bailes funk. É tanta imundícia. É tanta iniquidade. Não há nada que vai resolver isso. Ao menos que eles recebam novos corações. E eles só podem receber novos corações. Mediante a proclamação fiel do Evangelho. Entretanto. Por onde eu começo? Entendeu? Então, a mensagem para vocês é. Nesse tempo do fim. Se gastem. Em pregar o Evangelho. Por último, o sinal do fim é. Esse Evangelho será pregado. A todo mundo em testemunho. Das nações. Então, virá o fim. Você quer? É. Antecipar o fim? Pregue. Alcance o último eleito desse mundo. Então, Jesus voltará. Quantos do seu lado estão morrendo? Seguramente você tem parentes e familiares ímpios. Que se morrerem nesse estado, irão para o inferno. Seguramente vocês tem patrões ou funcionários ou colegas de trabalho ímpios. Que ainda não ouviram da sua boca. O Evangelho. Que ainda não tiveram semanas e meses de intercessão e gemidos seus. Para que venham a Cristo. Você tem colegas de escola, professores e alunos. Irmãos, nós estamos esquecendo dessa missão, meu irmão. Antes de subir, ele dá uma tarefa à igreja, irmãos. E é paralelo a esse texto. Em Mateus 28. Ele diz. Todo poder foi me dado no céu e na terra. Portanto, ide e pregai a todas as nações. Batizando-os em meu nome. E ensinando a guardar todas essas coisas. Eu que estou convosco até a consumação dos séculos. Ele deu, ele comissionou a igreja para algo. É para ir plantar igrejas. Enviar missionários. Pregar em tempo. Fora de tempo. Estamos esquecendo disso. Meu Deus. Estamos ficando uma igreja sofisticada. Moderna. Mundana. Rica. Abastada. Mas mal estamos sabendo. Que na verdade estamos cegos. Pobres. Desgraçados. Inus. Entretanto. Por onde eu começo? Essa é a minha missão. Até que Jesus volte. É. Por onde eu começo? Verso 8. Mas recebereis a virtude que há de vir sobre vós. E ser-me eis. Mártos. Mártires. Tanto em Jerusalém. Presta atenção. Jerusalém. Depois na Judéia. Samaria. E até os confins da terra. Então Jesus aqui deu etapas. Como eu começo? A tarefa da grande comissão. A propagar o evangelho. A pregar o evangelho. É evangelismo e missões. Primeiro. Jerusalém. Primeiro. O evangelismo é municipal. Você começa testemunhando na sua casa. Você começa testemunhando para o seu marido. Para a sua esposa. Para os seus filhos. Para os colegas de escola. E na sua cidade. A obra missionária começa em Jerusalém. Começa na sua cidade. Plante igrejas. Faça pequenos grupos. Abra pontos de pregação. Evangeliza a escola. A família. O trabalho. Começa com o que estão ao seu lado. Ao seu redor. Começa com o esposo. Começa com o filho. Começa com o patrão. Começa com o bairro. Começa com a cidade. Abre ponto de pregação. Planta a igreja. Próxima igreja local. O endemodiado gadareno. Lembra? Jesus libertou ele. Libertou ele. E ele quis seguir Jesus. O que Jesus diz? Vai para a tua casa. Não me segue não. Para os teus. E anuncia-lhes. Quão grandes coisas o Senhor te fez. E foi e começou a anunciar aonde? Decápolis. Deca 10. Policidade. Nas dez cidades. As quais ele morava. Então primeiro o evangelismo é municipal. Dados do IBGE. No ano 2016. Sobre a cidade de São Paulo. Aqui essa cidade. Em 2016 a cidade de São Paulo contava com 12 milhões. 38 mil e 175 habitantes. No total de 275 bairros. A nossa prioridade. Para vocês aqui. É ganhar São Paulo. É pregar o evangelho nesses 275 bairros. É fazer com que a mensagem. Pessoal. Presencial. Pela internet. Fax. E-mail. Celular. Chegue a 12 milhões. 38 mil. 175 habitantes. Recebereis o poder. E semeis minhas testemunhas. Nesse tempo do fim. Se gastareis a evangelizar primeiro. Jerusalém. O evangelismo é municipal. A cidade de São Paulo. Depois. Segundo passo. Em Jerusalém. E em toda a Judéia. O evangelismo também é estadual. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja. Que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos. Pelas terras da Judéia. Cumprindo o que Jesus ordenou em Atos 1.8. Primeiro município. Primeiro a cidade. Jerusalém. Agora a Judéia. Evangelismo e missões também é estadual. Nós precisamos plantar igrejas em outras cidades do Estado. Precisamos enviar casais, missionários, jovens. A difundir o evangelho. Além das fronteiras do município. Além das fronteiras da cidade. Dados do IBGE também em 2016. Com referentes ao Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo possui 645 cidades. E um total de 41.263.000 habitantes. Quem irá ganhar essa multidão? Quem irá nessas 645 cidades? Com 41 milhões de habitantes. E provavelmente 95% são ímpios, incrédulos e estão morrendo. Pois nossa obrigação nesse tempo do fim. É evangelizar também o Estado. Mas o evangelismo não é só. Municipal e estadual. Ele também é nacional. Semiês me assistem em Jerusalém. Judeia e Samaria. Toda a Palestina. Toda aquela jurisdição. Atos 8, 1, 8. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez naquele dia grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e Samaria. Eles cumprindo a ordem de Jesus. Começaram em Jerusalém. Depois foram evangelizar a Judeia. E agora estão em todo o território palestino. Irmãos a mesma coisa. Veja esse Brasil. O tamanho desse Brasil. Hoje a população do Brasil é 206 milhões 491 habitantes. Com 26 estados. E 645 cidades. Em todo o território nacional. Segundo dados do IBGE. Nascem no Brasil uma pessoa a cada 20 segundos. 3 pessoas a cada minuto. 3 pessoas a cada minuto. 180 pessoas a cada uma hora. E 4.320 pessoas por dia. Quem vai alcançar elas? Aí os caras querem ficar e vão na internet o dia inteiro procurando. Terra quadrada. Terra redonda. Terra reta. Marte tem vida. Anjo faz sexo. Anjo não faz sexo. Anjo casa. Anjo não. Vamos casar no céu. Meu Deus. Perdendo tempo com isso. Serve a ser com vinho. Serve a ser com álcool. Serve a ser com o quê? Pode ser só vinho. Pode ser só suco. Pode ser. Meu Deus. Jesus volta. Não volta. Volta. Volta antes. Volta durante. Volta depois. Tribulação. Pós-tribulação. Pé-tribulação. Pé-tribulação. Eu te cristo. Eu te cristo. A besta. E as almas morrendo. E o diabo. Isso mesmo. Isso. Vamos me procurar. Vem atrás de mim. Vai. Vem atrás de mim. Vamos procurar a besta. O falso profeta. E as almas estão morrendo. Irmão. São 206 milhões de habitantes. 26 estados. 645 cidades. E 4300 pessoas. Nascendo todos os dias. E os jovens brincando com videogame. Imersos na pornografia. E chegam depois do culto. O pastor Erival. O pastor. Não entendi aquele texto. O senhor interpretou errado. Coitado. Ele deve ter vontade de infartar. E ele está aqui acordando. Seis da manhã. E vindo aqui. Está tentando plantar igreja no nordeste. No sertão. Enviando gente para a Itália. Procurando chacoalhar. A cidade de São Paulo. E o irmão está dizendo. O senhor interpretou o texto errado. É claro que eu não estou dizendo nada contra isso. É óbvio que é obrigação nossa interpretar o texto errado. Mas talvez o irmão errou uma perninha ali. Ninguém é de ferro. E eu tenho testemunhado disso. Da rotina do pastor. Envolvido no plantio de igrejas. Em missões. Missões transculturais. Em evangelismo. Em preparação de líderes. Grupo. Pequenos grupos. Ele está aqui irmão. Na boca do lobo. No olho furacão. Na cidade das mais perigosas. E corruptas do mundo. Você acha que o pastor vai ficar perdendo tempo? Mas o evangelismo. Não é só municipal. Estadual. E nacional. O evangelismo. É internacional. É mundial. E ele já se transforma em missões. Transculturais. Atos 13. 2. 5. Que na igreja que estava em Antioquia. Havia alguns profetas e doutores a saber. Parnabera e Simeão. Chamados Níger. E Lúcio. Sirineu. E Manaém. Que fora criado com Herodes. O Tetraque. E Saulo. E servindo eles ao Senhor. E jejuando. Disse o Espírito Santo. Olha que coisa linda. Nossas reuniões de presbitério. Tem que ter isso. Ô Orival. Juntos. Em jejum. Em oração. Até que o Espírito fale. Compila. Dirija a igreja. E servindo ao Senhor. Orando e jejuando. O Espírito Santo disse. Apartai-me a Barnabé e Saulo. Para a obra que eu tenho chamado. Os dois grandes missionários transculturais. Da igreja primitiva. Então jejuando. Orando. Pondo a mão sobre eles. Os despediram. Assim esses. Enviados pelo Espírito Santo. Desceram a Celência. E dali navegaram para Chifre. E chegando a Salamina. Anunciava a palavra de Deus. Nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. Agora sai dos domínios da Palestina. E vai a outras nações. Com essas palavras de Atos 13. Começa o grande movimento missionário da igreja. Esses são os primeiros missionários internacionais. O apóstolo Paulo com seus demais cooperadores. Começa aqui o cumprimento da ordem de Jesus. Até os confins da terra. Então você vai. Você conhece. Vai ocorrer as três viagens missionárias. De Paulo. Por toda a bacia do Mediterrâneo. E Paulo simplesmente vira aquilo de pernas para o ar. Meu irmão. Faz um troço desse. Tem alguém ousado aqui. Para botar uma mochila nas costas. E quando acabar essa pandemia. E dizer. Eis-me aqui Senhor. Envia-me a mim. Vá meu irmão. Vá para Angola. Vá para África. Vá para a Europa. Vá meu irmão. Um homem sozinho. Meu Deus. Ele botou aquela bacia do Mediterrâneo. De cabeça para baixo. Até os confins da terra. A população do planeta. Informa a Organização Mundial das Nações Unidas. Atingiu. Em 2016. O número. De sete bilhões. E trezentos milhões de pessoas. Nós temos sete bilhões e trezentas milhões de pessoas. E a maior parte delas. Nunca ouviu. Ou pelo menos dois bilhões. E setecentos milhões. Nunca ouviram. O nome de Jesus. Nenhuma vez. Sequer. Um terço do mundo. Não conhece a Jesus. São sociedades. Países. Cujo evangelho. É impenetrável. Jesus está dizendo que o evangelismo. Deve atravessar as fronteiras nacionais. O evangelismo é internacional. Ele está falando. De missões. Que coisa boa para gastar nossa vida. Imagina Arival. Morrer no campo missionário. Ser arrebatado por Jesus. No campo missionário. Não jogando estúpido de videogame. Não bêbado dentro de um bar. Não em um motel. Fazendo coisa que não deve. Não espancando a esposa. Não se consumindo com futilidade. Estupidez. Mas na trincheira. Meu irmão. No campo missionário. Meu irmão. Diante de uma igreja. De um rebanho. De um povo. Pregando de dia. De noite. Em tempo. Fora de tempo. Ou ao menos contribuindo financeiramente. Ou gemendo em oração. Mas jamais inerte. Jamais parado. Ou jamais esperando. A sétima cabeça. Do oitavo chifre da besta. Eu vou terminar com isso. Capítulo 12. João olha para o céu. E ele vê uma mulher. Muito linda. Com uma coroa de doze estrelas. Com o sol e a lua debaixo do pé. De repente. Olhou a sua esquerda. Ele vê um dragão. Grande. Que se coloca. Diante da mulher. E ele está esperando. Para tragar o filho. Dessa mulher. Mas o filho nasce. E é arrebatado aos céus. E o dragão. A antiga serpente. É expulso dos céus. Aí veja o brado dos céus. Ai de ti. Ó terra. Porque o diabo. Desceu sobre vós. Cheio de grande cólera. Porque ele sabe. Que pouco tempo lhe resta. Irmãos. Nós temos pouco tempo. Milhares de vidas ainda serão dizimadas. Vai haver um tempo que o cristianismo será criminalizado. E seremos tolidos dos nossos direitos. Perseguição. Escassez. Tragédias naturais. Temos que ir. O mais rápido possível. E levar a boa notícia. Antes que seja tarde demais. E eu termino. Intimando você. Gaste esse restinho de vida que você tem. Com algo que vai refletir na eternidade. Você não vai se arrepender. Eu te garanto. Vamos fechar os olhos. Ore meu irmão. Ore. Mas ore com. Ore com lágrimas. Ore com dor no coração. Tem alguém que é ousado o suficiente para dizer como John Knox. Dá-me as almas da Escócia. Senão eu morro. Dá-me as almas do Brasil. Senão eu morro. Dá-me as almas de São Paulo. Capital. Senão eu morro. Dá-me as almas, Senhor. Do meu bairro. Da minha classe. Da minha escola. Da minha família. Ore assim, meu irmão. Envia-me aos povos, Senhor. Eis-me aqui. Envia-me a mim, Senhor. Ore, meu irmão. Senhor, eu não quero que o sangue dessas almas seja requerido de mim no dia do juízo. Senhor, coloca paixão pelas almas em meu coração. E tira de mim essa inércia, indiferencia, passividade. Ó Deus, me ergue como arauto nesse tempo. Um pregador das boas novas. Que eu não me perca em especulações tolas, ridículas. Mas que eu me gaste em ceifar. Ó Deus, uma multidão de almas para Ti, Deus. Eis-me aqui, Senhor. Senhor, diga a Deus. Ó Pai, faz da igreja de Pinheiros uma igreja missionária. Uma igreja evangelística. Ó Deus, coloca aqui, Deus. Um grupo, um plantel, uma equipe disposta a ir. E a ir e pregar. E a sofrer pela causa. E ser os seus mártires. Jesus, em Jerusalém. Na Judéia. Samaria. E em todos os confins da terra. Pai, precisamos de um avivamento. Ore por um avivamento, meu irmão. Fala, aviva a minha alma, Deus. Aviva a Tua obra, Deus. Aviva essa cidade. Aviva essa igreja. Desperta, Senhor. Os cristãos. Os presbíteros. Os conselhos. Os sínodos. Os pastores. Os evangelistas. Os missionários. Os teólogos. Desperta-os. Para ganhar essa multidão de almas. Almas. Você que está em casa. Ore pelo Brasil. Ore pela sua família. Você acha que a oração não é um instrumento missionário? Evangelístico. Muito vale a súplica de um justo. Dirija a sua oração lá para a Itália. Dirija para a Espanha. Dirija para a Inglaterra. Para a Escócia. Para a Alemanha. Dirija para o Rio de Janeiro. Dirija para Pernambuco. Dirija para São Paulo. Dirija para a tua família. Para os teus pais. Para os teus filhos. E rogue. Que Deus as conduza ao Salvador. Rogue que as salve. Rogue que abra seus corações. Rogue que as converta. Rogue que envie obreiros. Envie ceifeiros. Envie missionários a essa região. Ó Pai, perdoe por nossa omissão. Que essas almas não nos sejam cobradas. No dia do juízo. Mas que o Senhor tenha misericórdia deles. Em nome de Jesus. Amém.